Fala galera do meu canal, hoje vai ser um vídeo bem legal Vai ser um vídeo basicamente que a gente tá com essa bolsa de bola Beleza? E a gente vai vir de lá, daí o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar Eu vou coisar aqui no rebote, tá? Do sofá, ó Certo? Aí a bola vai vir, ó Ó Entendeu, ó Daí a bola vai vir na direção até lá Daí eu pegar, vou dominar ela assim, ó Pá! Daí eu pegar e vou chutar Só que na terceira Eu vou pegar, eu vou dominar e vou chutar em seguida Vou dominar, fazer ela parar e chutar Tá? Bora lá Primeirinha é três escadas Dominei Vai, tem que acertar ali Atrás, cara, agora eu vou continuar Segundinha Ai, esqueci de avisar que é uma direita e uma esquerda, tá? Vai Esquerda agora Segunda Uma, tem que acertar Ah, nossa, que chute horrível Vai, terceira agora Vai Quase, vai, agora É só que eu vou pegar E já, eu não vou nem dominar A bola vai rebotear pra mim Eu já vou logo chutar, tá? Não vou dominar e chutar, vai Primeiro Direita Ah, nossa, tô finalizando o tempo Vai, segunda Esqueci aqui uma de esquerda e na direita Vai, de novo Primeiro Beleza Ah, vai, segunda agora, agora esquerda Vai, agora direita Acertei Eu não disse que tinha que acertar A bola assim, ó Eu não disse que a bola tinha que acertar sim Na câmera Eu não disse Eu não disse O negócio foi em cima Caiu ali no suporte No triplé No tripé E Caiu a câmera Não disse que tinha que ser Exatamente na câmera A bola Não disse Então Eu ganhei Cara Desafio E isso Se inscreva Deixa o like É isso Então Vai E isso Falou E o tripé Com vocês Falou E se inscreva Falou Esse vídeo não é até edição, tá Porque já é muito tarde E é isso O valor ideal Se for muito tarde Vai dar 10 horas Muito tarde Vai E é isso O valor ideal Se inscreva